Eu vou ter muito voto essa semana pela casa. Não, mas se for pelas donas direto. Hã? Se for pelas donas primeiro. É, aí eu vou ter muito. Não acho não, acho que vai mesclar. Mas se for também, vamos embora. Eu acho que elas sabem que o voto da casa vai em você, então elas vão mandar outra pessoa. Eu acho também. Concordo. Se eu fosse elas, eu faria isso também. Eu faria isso também. Tipo, você pensando no jogo. Não, mas é o que eu falei por... Se por acaso for uma das donas, a Natália, deve ser, não deve ser a Janiele. Para as donas, gente? A Natália, eu e ele, é só não perder a prova que não fica ruim. Mas o problema é que a Natália tem que respeitar em prova, hein? É boa de prova. Ela dá trabalho. É isso que eu ia falar, ela é boa de prova. A gente tem que ter um pensamento positivo, não vai ser prova de resistência, que ela é boa. Se a gente ganha, isso daí fica bom. Porque aí a gente mete um. Foca a voto. Mete o quê? Um deputadão? Não. É, né? Óbvio. Com certeza. Vou falar pra vocês. Não espero que vocês levem como ofensa, tá? Eu tô falando como amigo de vocês, espero ter essa liberdade. Tá me desgastando sempre falar de jogo, de jogo. Tipo assim, pra mim tá um papo chato demais. Eu sei que a atmosfera do negócio puxa pra gente falar desse assunto, mas a gente tá falando. A gente tem que tentar se policiar, na minha opinião. Senão fica chato, fica dando a impressão que a gente é o que a gente não é, entendeu? Mas ter um pouco por dia também, eu acho que é... É válido. Saudável. Não, tudo é válido. Primeiro momento. A minha opinião. É, não precisa ser muito. Gente, vamos brincar de um negócio? Eu inventei o negócio, vê se vocês topam. Qual que é a brincadeira? Fixed. Não, de frente com a Ana. É assim. Cada um em particular vai me fazer uma pergunta que quer fazer pra outro participante. Mas eu não vou contar pra quem eu vou fazer a pergunta, quem me perguntou. Isso pode ser a ver com o jogo e sem ser a ver com o jogo. Eu acho que a Ana tá fazendo de Bitcoin, quer pegar as informações de vocês pra... Não, 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 não. Eu tô brincando. E ele foi me responsabilizar de nunca ninguém saber quem foi o que foi. Quem topa? Eu não topo não. Eu tô fora, é mais dinâmica. O programa já faz as idades. Mas a gente também pode brincar sem ser de jogo. Sem tipo a... Pode ser sem gente. O jogo da verdade, no primeiro dia. Você topa, Medrado? Hã? Topa? Acho comprometedor. Mas eu não vou contar quem é. Mas você vai saber todas as informações. É um jogo ótimo pra você. E vocês dois vão brincar sim, porque aqui é o reality. Aqui tem que se comprometer. Entendeu, Alexandre? Entendi. Porque se você não se comprometer, Alexandre, eu vou comprometer você, entendeu? Eita, virou a chave da Ana. Agora lascou. Agora lascou. Agora é a Ana na veia. A chave. Pode me botar na zona, mas eu vou botar você pra se comprometer. Você tá entendendo, seu Alexandre? Pede Ana. Agora vai ser. Vai ser hot Ana. Hot Ana. A Ana quente. É noite de celebrar a posse das novas donas da mansão. E dessa vez vai começar em pizza. E com direito até a vinho. Hum, gostoso, né? Será que vai sobrar uma fatia pra mim? Que legal! Menina de City! Oi, gente! Marguerita, rúcula com tomate seco e carne seca com catupiry. Ai, carne seca com catupiry. Olha, eu já vou começar no vinho. Olha, doce! Meu Deus! Nossa, galera, olha ali pela janela o povo comendo pizza, que delícia. Que delícia! Obrigada, gente! Anota! E as donas mais lindas dessa edição! Anota! Olha lá, eles brindando. Eles brindando com o vinho. Adoramos, viu? Na próxima com a gente. Gente, será que o campeão do reality vai ser da vila? Eu acho que vai ser. Amém. Eu espero. Eu tenho quase certeza que é. É porque a gente não tem medo, tipo assim, do que a gente vê, você tá ligado? A gente não tem medo de nada. Mano, a gente fala muitas coisas na cara, tá ligado? Não tem esse bagulho de ficar fofoquinha, de negocinho, de ficar falando por trás. Amiga, tu tá ligado que eu tava fingindo que tava dormindo na hora do treco da brincadeira? Eu fingi que eu tava dormindo. Pra mim não ter que levantar e ouvir aquilo. É porque é muito foçado, né, mano? É um bagulho que não é o perfil da pessoa e ela quer, tipo, ai, bora botar fogo no bagulho, bora... Ai, eu lancei uma brincadeira aqui, isso e aquilo. Nada a ver, velho, a brincadeira nada a ver. Sabia que eu mesmo vendo ela ir pro outro lado que agora tá declarado que ela é do outro lado? Tudo bem. Eu não consigo ver ela votando ainda agora, assim, ó. Na gente? Ah, mano, eu vou te... Em mim eu não vejo, na Natália eu não vejo, eu não vejo. Eu acho que as meninas não votam, a barra dos caras, ela vota assim. Eu não consigo ver essa... Não, ela mudou, ela virou a cara de Ricardo e falou que não ia votar nele, velho. Falando no olho dele assim, ó, no olho dele, sentado na cama e eu tava de frente. Quando eu trouxe essa informação, não sei o que a gente conhecia, desespero, foi falar do seu nome. Não, não tem como votar na Ana, não tem como, não tem como, não tem como. Aí eu falei, Júlia, aí a Júlia falou, eu vou conversar com a Ana, falei, eu também. Não faria isso. Porque a gente ficou muito, muito nesse desespero, entendeu? Tipo assim, eu tô com o pé atrás com ela, porque igual ela falou, eu não voto em você, eu falei, não, também não vou votar em você, mas agora eu tô com o pé atrás. Porque ela declarou que tá no outro time. Eu acho que ela tá, sim, um pouco prepotente da volta dela, eu acho que ela tem que botar mais o pezinho no chão, porque já teve gente aqui de ir pra primeira zona de risco na segunda saída. Eu acho que subiu tanto que chegou a um ponto de tipo assim, dela já querer se indispor por achar que ela tá muito bem. Se eu me arretar, a gente bota lá de novo, e eu quero saber. Agora acho que é abrir o olho e ver o que vai acontecer nessa próxima zona de risco. A gente tem que ter muito cuidado, porque a gente precisa sobreviver essas duas próximas semanas mesmo. É o que eu sempre falo, ficar ligado na votação pra poder desempatar o bagulho. Eu quero que aquele grupo todo saia, fé. Não vou mentir. É isso, não vou mentir, meu irmão. E acabou, pode me tratar bem, pode me tratar não sei o quê. Porque é uma ameaça pra gente, ao jogo, e a gente quer ir longe. Eu também, ando com a piscina. Na verdade, eu acho que aqui a matemática é simples. Tentar eliminar quem vota na gente, é uma matemática. É, não é porque a gente não gosta das pessoas. E eu vou te chamar da voz deles, mas... Eu posso estar muito enganada na minha tese, como o DJ Jodinho, Mas, se vai Natália ou eu, primeiro, e a gente coloca a Ana... Sabe qual medo que eu tenho? Eu tenho medo de quem ela vai puxar se ela ganhar a prova. Ela bota alguma de vocês pra ir com a gente. Não só ela, como qualquer um deles. O jogo segue no modo tubo, mas sabia que você pode acelerar ainda mais? É só mandar seu recado pras atuais donas da mansão. E não se esqueça, é só twittar usando qualquer uma das hashtags oficiais do programa. É hora de você causar, hein?